Bem pessoal, já tinha um tempo que o OMS não se pronunciava, mas o OMS se pronunciou com a nova escalada de casos de Covid em todo o mundo. Eles anunciaram em especial essa discrepância entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. No caso da vacinação, o Brasil entra nesse grupo de países desenvolvidos que está conseguindo fazer uma vacinação adequada, mas eles têm cobertura de países menos de 5%, África e outros locais. E além disso, outro detalhe que ele chama atenção, que tanto o governo americano tinha falado, na Rússia a gente percebeu também, e na Alemanha também, que é o boom ou a quarta onda entre os não vacinados. Como esses países vacinaram em massa a população, o número de casos caiu muito rápido, a mortalidade caiu muito rápido, mas as fake news, as mentiras espalharam que a vacina não funcionava e uma grande quantidade dessa população, dessas pessoas desses locais, não se vacinaram. Aí, com a volta das atividades, as pessoas não vacinadas estão indo para a rua e estão pegando Covid. Estados Unidos, Alemanha especial, bateu recorde desde o início da pandemia, né? 30% das pessoas lá não se vacinaram, né? E Estados Unidos está ali na ordem de 30% também das pessoas dizendo que não vão se vacinar, né? Rússia é um número ainda muito maior, um número muito pequeno da população, menos da metade diz que vai tomar vacina. Tudo isso por causa dessas mentiras que tiveram na internet. É uma característica muito clara de todos os países. Mas quando se faz pesquisa por que as pessoas não vão se vacinar, é o mesmo argumento, que a vacina é experimental, que não tem estudo suficiente, tudo isso. E a gente já aprovou, né? Já mostrou com o número de quedas, tudo isso. E quem está morrendo são essas pessoas, que com medo da vacina não tomam a vacina, pegam Covid e acabam morrendo. Estados Unidos dá ordem de mais de 90% das pessoas que morrem por Covid são as pessoas que optaram por não vacinar. Os outros países estão sendo estatísticas também semelhantes, né? A Rússia é um exemplo clássico, um país que tem vacina, tem acesso à vacina, as pessoas não se vacinaram e estão batendo todos os recordes. Record de mortalidade, recorde de caso, né? A Alemanha também bateu em recorde de caso. Lá tem um número um pouquinho menor, mas todas as mesmas características. Então, o que a OMS anunciou agora é que essa quarta onda que estão chamando agora é num misto de países com pouco acesso à vacina. Eu vou deixar aqui na descrição essa fala, que eu achei bem interessante, né? Os países mais pobres com baixíssima cobertura vacinal, associado a isso, os países que têm acesso com um grande número de mentiras e fazendo com um número grande de pessoas não se vacinem, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos lá, convença quem você goste e tal, pra gente não ver esse cenário aqui no Brasil, né? O Brasil tem um número um pouquinho menor, vamos colocar aqui uns 10% das pessoas que estão acreditando nessas mentiras e vão passar por situações difíceis, estatisticamente falando, se eles não mudarem e forem lá se vacinar. Um abraço.